Só tem uma coisa, que é você mudar o seu comportamento. A única coisa que muda resultado é mudança de comportamento. Quando eu falo em mudança de comportamento, eu estou colocando nesse pacote, inclusive, os seus pensamentos e os seus sentimentos. Agora, não adianta você assistir se você não entrar em ação. Não é mágica. E eu falo isso, inclusive, para os meus alunos. Não adianta comprar a minha melhor versão e achar que a vida vai mudar se você não aplicar o que eu falo. A ciência está aí para a gente estudar, a psicologia, a neurociência está aí para você estudar, entender a aplicação dela no seu dia a dia e entrar em ação. Não adianta eu ter informação se eu não entrar em ação. Não adianta. A informação é maravilhosa? É a informação certa libertadora? É a informação certa te leva a crescer? Leva, porque a informação errada pode ferrar com a sua vida. Agora, se você tiver a informação no UAU e não entrar em ação, a MADA não serve para nada. Então, a minha pergunta é para você. Você está entrando em ação? A MADA não serve para nada. A MADA não serve para nada. A MADA não serve para nada.